E aí galera Macedê, beleza galera Macedê? Hoje foi a grande reinauguração da Macedê. Agora que tá mais calma, agora que já tá no final da festa, do evento no caso, tinha pula-pula pras crianças, quem perdeu aqui, pula-pula pras crianças, algodão, pipoca doce. Então galera, muito obrigado a todos os parceiros aí, patrocinadores que patrocinou nós. Depois eu vou marcar todo mundo aí. Vamos lá que agora tá calmo, agora tá calmo pra... Aqui tinha uma mesa aqui ó, uma mesa pra galera ficar à vontade aqui. Até agora eu comi, quem participa da festa, quem que tá participando da festa não come não, eu não comi quase nada não galera. Então aqui ó, o levador da E-Master, nosso grande patrocinador aqui, a E-Master, sempre é parceiro da gente aqui, a E-Master. Vou mostrar aqui dentro aqui. Bancada da E-Master, tá com a gente aqui sempre aqui. Do outro lado lá, do outro lado, todo equipamento ali em volta da gente aqui ó, todo nosso equipamento. Isso aqui é a bancada da Presto, fechou toda a parede, tá galera? E tem os carrinhos da Presto também, fechou toda a parede. Sata, a Sata também é parceira aqui da Master Day. Sata, usa teste, é parceira aqui da Master Day. Fex, Fex do Brasil. Fex do Brasil também, é parceira aqui da Master Day. Bom galera, tem que falar muito aí pra vocês. aqui ó, são todos os nossos patrocinadores. Usa teste, Multimax X3, Doutor Iê é parceiro da gente há muito tempo, DS parceiro da gente, Autêntica Proteção Veicular, Tecfil, Paraflu, Presto, Giteste, E-Master, Fex, Fima, Sata, DS, Autêntica. Excel, Temparo galera, Master Cur, Zen, Falei, Tecfil, Sampel, Mecânica Avançada. Eu acho que eu não esqueci ninguém aí galera. Muito obrigado a todas as galera que tava aqui, toda a galera Master Day que se leva aqui. Depois eu vou dar uma apanhada geral aqui na oficina pra vocês verem. Só dar um giro aqui e vou no escritório pra galera ver como é que ficou. Já estamos no final da festa, agora dá pra gravar. Então aqui é o lugar de limpeza de peça. Tem algumas coisas que tá na festa, a galera colocou aqui. Então fizemos uma bancada de avenaria e também um tanque inox também aqui. Agora não tem mais avenaria né, tiramos avenaria. Então modernizamos. A parte da estrutura da oficina, era tudo rusto. Hoje não tem nada aparecendo. Não tem nada, fio, cabo, nada. A oficina é limpa, sem nada. Tudo bem organizado. Galera agora vou mostrar pra vocês, agora vou mostrar pra vocês o banheiro. que não tinha aqui, tá? Usava o lado da minha mãe lá embaixo. Bom, agora a gente tem um banheiro aqui. Agora Master Day tem banheiro, tá galera? Então agora vou mostrar o escritório pra vocês. Coloquei a logomarca da Master Day aqui em cima. E aqui, aqui é o escritório. Onde a galera vai ter mais conforto. Aqui, aqui é o negócio de café. Aqui o negócio de café. Eu fiz até uma homenagem pra minha mãe que já se foi. Tá? Aqui é a homenagem pra ela. Então é aqui que... É aqui que eu vou atender os clientes agora. Agora tem o escritório da Master Day. Bom galera, eu quero agradecer toda a galera da Master Day que me acompanhou esse longo... Da reforma. Deixa eu fechar aqui a porta aqui. Esse longo tempo da reforma aí, que foi, durou mais ou menos um ano e quatro meses. A galera viu mão a mão. Terminei ontem de pintar aqui a frente da oficina. E graças a Deus a reinauguração hoje. Muito obrigado a todos que vieram aqui. E é isso aí galera. Até a próxima aí. Ah, lembrando que até a próxima reinauguração. A inauguração, hein? A fase 2 da Master Day, hein? Em breve. Unidade 2, hein? Só que é com outra pegada diferente. Aguarde aí galera Master Day. Tamo junto. Obrigado. E obrigado a todos esses 2 milhões e todas as redes sociais que me acompanham. Valeu. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.